Nós estamos aí dominados, infelizmente, e esse não é meu estilo, então quando eu levanto um assunto aqui, que eu nunca menti na minha vida, quando eu levanto um assunto aqui, é verdade, pode mesmo. Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, Formação e Inovação para Transformar o Mundo. Olha, o cara é cronista, hein? Como é que eu te defino, Paulo Coutinho? Eu não sei nem como eu te defino, Paulo Coutinho. Olha, na realidade, eu sou um esportista. Esportista, essa é a grande definição. E estou no rádio, na CIV, né, no rádio, agora faz muito tempo que eu não estou mais, estou na TV em função dos conhecimentos da minha vida inteira no esporte. Você viveu o esporte a vida toda? Toda a vida, minha vida inteira. Eu tenho o meu primeiro título e tenho, os caras brindam, tem foto? Está guardado, tem foto, tem foto de verdade. Tenho o diploma, o diploma de campeão municipal de basquete pela Sociedade de Partido Recreativo Palmeiras com 11 anos. Então, sempre estive ligado. Trabalhei em algumas outras áreas também, né, tive até um lanchonete, tive uma loja de automóveis, trabalhei na Celeste. Mas não deu certo, Coutinho? Não, é porque não era o que eu queria, né? Sempre esporte? Sempre esporte. Tá, e o futebol sempre o carro chefe? Quando eu fechei o meu trailer, que chamava-se Coach Dog, estava localizado na frente da faculdade em Joinville, que era um dos pontos muito importantes. Minha mãe quase me expulsou de casa, né? Vai fazer o quê se eu vou ser treinador de basquete? Aí pronto. Aí, paz, vagabundo, ok, não quero trabalhar, né? O cara que era no esporte não trabalhava, né? Brincava de bola, né? E eu mudei muito bem, né? Eu fui hiper, super campeão no basquete, né? Quantos títulos? Seis? Muito mais. Muito mais. Eu fui duas vezes campeão dos Jogos Aberto, tenho 13 títulos estaduais com as categorias de base, tenho duas seleções catarinenses que eu dirigi, né? Representando o estado em Goiás e no Rio de Janeiro. Onde é que entrou o futebol na tua vida? O futebol entrou em 77, quando eu estava na praça em Joinville, conversando com o preparador físico de Joinville, Paulo César Ávila, que é o dono da loja Emili 1 hoje. Casou com o filho do dono e hoje ele comanda tudo. E ele me disse, pô, eu tinha preciso de um auxiliar, cara, e não consigo achar. Eu disse, mas por que não consegue? Não, não sei, não sei, não encontro. Eu disse, mas um de graça tu aceitaria? Ele disse, pô, tá louco que é? Eu? Mas tu iria? Auxiliar técnico? Não, auxiliar de preparação física. Preparação física. Se eu vou amanhã, se tu quiser. Então, tu pode ir amanhã. Cheguei no Joinville em 77, em março, barba, e eu tinha assistido três meses na praia. Cheguei e me apresentei, São João Lima, boa tarde, professor, o senhor vai trabalhar conosco, vou. Então, o senhor pode se apresentar amanhã, sem barba. Aí tu falou, não corta. Não, não, cortei, né? Não, cortou não, olha lá. Mas fiquei igual ao Capitão América, né? Vermelho aqui, branco aqui. Quase virei piada, né? Para os jogadores, imagina, né? E aí comecei. E ali nasce paixão pelo futebol também, Coutinho? Nasce porque é um mundo muito intenso, no esporte em geral, né? Eu, por exemplo, a minha vida foi sempre, se é 100% de intensidade, eu andei sempre 95, 96, nunca abaixo de 90. Toda a vida, em potência máxima, né? E o futebol, e no futebol tu encontra muito mais do que em outras modalidades, né? Porque daí tem a paixão, tem o torcedor, né? O basquete é diferente, né? Mais elitizado, né? Tem briga, lógico, muitas, né? Rivalidades, João Lima, o futebol, imagina, né? O futebol tem muito mais, né? E o futebol tem a parte interna, né? Que é o jogador, né? Que é o diretor, né? Na minha época era complicado, né? Ô, Coutinho, por transitar pelo interior, pela parte interna do futebol, isso te dá mais bagagem para falar de futebol, cara? Total, total. Do que um cara que nunca jogou, por exemplo, nunca transitou? Total, total. É diferente? Eu, por exemplo, eu hoje, evidente que não vou meter na vida dos outros aí, né? Mas tem gente que opina sobre o futebol sem ter o mínimo de conhecimento, né? E forma opinião. Eu tenho a facilidade, porque eu já fui, já exerci todos os cargos no futebol. Todos, todos, eu fui preparador físico, auxiliar, técnico, auxiliar, supervisor, coordenador, certo? Pai, irmão de jogador, fui tudo. Já contratou jogador? Muitos, já dispensei também, né? Muitos, muitos jogadores que iam renovar o contrato, eu dizia para ele, não, você não contrata, porque bebe. Porque bebe, ou porque reza muito, né? Não adianta só beber, não pode rezar muito também, tem que equilibrar as coisas. Então, a palavra do preparador físico, de confiança do clube, ela é muito importante. Ô, Coutinho, quando eu lembro de você, e não é de hoje, né? E não é de 10 anos também, eu lembro do Coutinho brigando na rádio, na televisão, naquela brigaçada das crônicas, e aquilo quase caricato. Isso sempre fez parte de ti, cara? Sim, é a minha característica. Os caras me chamam de polêmico, porque eu sou abrigo por coisas que eu considero certas, né? Eu não sou louco. Então, normalmente, esses assuntos, eles criam polêmica, né? Você vai debater com alguém que não quer levantar o assunto e eu quero, entende? Então, por exemplo, eu, hoje, por exemplo, eu considero um absurdo setores da imprensa de Criciúma, ou do Brasil, de uma forma geral, que não são investigativos, né? Estou falando do esporte, né? Nas demais áreas, não sei. Também sei, mas não me cabe falar, né? Mas o esporte, nós estamos aí dominados, infelizmente. E esse não é meu estilo, entende? Então, quando eu levanto um assunto aqui, certo? Que eu nunca menti na minha vida, certo? Quando eu levanto um assunto aqui, é verdade. Pode buscar que é verdade. Ó, o fulano de tal fez isso. É verdade, certo? Já foi muito enganado, Coutinho? Já te enrolaram muito, cara? Fui pouco. Com informação e... Eu fui maltratado, né? Foi, eu diria assim, profissionalmente falando, né? É muito maltratado, porque chega um certo ponto que o teu salário não é mais compatível, né? Com a empresa. A gente tem que te demitir, porque tu ganha muito. Imagina, ganha muito no Maratio. Ou então, o patrocinador. Eu já tive quatro vezes aqui em Criciúma o meu emprego tentando ser comprado. Pessoas que foram comprar meu emprego. Mocifo Hernandes, Gazola, Cláudio Gomes, certo? Comprar sua demissão? Comprar minha demissão. Trocar para o patrocínio. Ou ameaçar tirar a patrocínio, né? Assim, nós estivemos agora, recentemente, aqui no Akincus, aqui, esse ano de 2019, aqui na nossa emissora, um episódio aí com um amigo nosso aí, que trabalha conosco, que houve uma tentativa de mexer no emprego dele. Não aqui. Como é que você enxerga isso, Cláudio? Eu enxergo isso como uma sacanagem, né? Porque as pessoas acham que deveriam ver primeiro a essência da coisa. Se tem verdades, ah, mas agrediu o clube porque o clube... Mas se o clube estava errado... É uma verdade. Já teve que pedir desculpa? Já, com certeza. Já, com certeza. Opa, com certeza. Isso dói ou não, Cláudio? Não, isso não dói. Isso engrandece a pessoa, né? Muitas vezes você comete um erro, né? Você recebe uma informação de uma pessoa maldosa, eu olho assim, o cara me passa uma informação, o mano me passa uma informação, se ela for mentira, eu ponho o teu nome no ar. Olha, eu recebi a informação, não estou falando. Se ela for verdade, não. Agora, se ela for mentira, sim. E não fiz isso muitas vezes. Olha, o cara lá tentando perseguir alguém e eu, puff, caí. Aí, abri todos os espaços possíveis, ou fui na pessoa, né? Tentar me desculpar, porque às vezes é impossível, né? Tentar me desculpar, é impossível separar o teu nome do Milliole, né? Coutinho e Milliole, sempre juntos, a vida inteira. Aqui, né? Aqui, né? Porque eu tenho um programa que é toda segunda-feira à noite, às 10 horas da noite, há 23 anos, né? E foram 20 anos com o Milliole, né? Nós totalmente diferentes. Eu defendia uma estratégia tática, por exemplo, X, e o Milliole queria colocar quatro atacantes, três atacantes. O Milliole era PT e eu era contra PT, certo? Então, toda a vida divergente, com situações divergentes, mas sem nunca nos atacarmos. Uma vez ele me perguntou, no ar, Coutinho, como é que tu me aguenta, 17 anos, por exemplo, 15 anos, não sei se quando foi isso. Eu disse por um motivo só, que tu é direito. Que eu te respeito. Pronto. Tu é direito, tu é um cara direito. Não interessa se a tua opinião vai pra lá ou pra cá, tu não engana ninguém, tu não rouba ninguém, tu não vai me enganar, não vai me trair. Então, como é que eu não vou te respeitar, cara? Eles fizeram por isso mesmo que eu estou te inventando eles, nesse tempo todo. É recíproco. É recíproco. O Milliole foi um cara muito bom. Mas brigaram muito. Muito, muito. Já brigaram o quê? De sair? De sair do estúdio? Não, não. Nunca? Nunca chegou nesse nível? Não, eu saí de programa, mas já saí de muitos, né? Muitos, muitos, muitos. O que o Milliole eu acho que não me lembro. Ah, por quê? Cabeça quente, Coutinho? Falaram também. Os assuntos, assim, né? Eu, por exemplo, briguei com o João Sônico, por exemplo, duas vezes. E me retirei do programa. Outro dia, ele se retirou, né? Por coisas, por divergências, né? Às vezes, não dá, né? O que você não fala? O que eu não falo? É, tem algum assunto, não. Coutinho não fala sobre isso. Não fala. Não, não. Eu falo. Não tem essa, né? Não, não tem. Não tem nenhum assunto que eu não fale. Evidentemente que eu tenho que respeitar, por exemplo, a minha empresa, né? Eu não posso, às vezes, tomar decisões por minha vontade que prejudiquem a empresa. Mas eu vou chegar lá. Por algum caminho, eu vou chegar. Onde você quer? Você vai chegar naquele? Ah, com certeza. Aqui mesmo. O primeiro programa que eu fui fazer aqui na TV, não é o Moreno, o proprietário, né? O primeiro programa que eu fui fazer tinha tido um caso grave entre o treinador saindo, acho que era o Mazol, se não me engano, e o presidente. Daí, eu estava ali no canto para começar o meu primeiro programa. Daí, uma moça me chamou e disse, ó, Coutinho, precisava falar contigo, hein? Eu disse, o que houve? Não, é que me ligaram agora pedindo para eu dar uma aliviada nesse assunto aí do Jair. É bem esse que eu vou estar. Então, eu acho melhor não ensinar, então. Porque é o meu assunto. Melhor não me botar no ar, né? Ficou assim, eu fui lá e falei, ele tinha que falar, né? Mas já te calaram? Sem agressões? Mas já te calaram, Coutinho? Só me tirando do ar. Essa foi a única vez. Mas já te tiraram muito do ar? Já, muitas vezes. Eu já trabalhei na difusora três vezes, na Eldorado, três vezes. Você coleciona demissões? Não. É assim, né? Tem certas horas que é bom, né? Precisa ser demitido porque o ambiente não está bom para ti. Mas tem muitas horas que machucam, gente. É tipo o final de namoro ali, Coutinho? Final de relação, você sente mais ou menos como não está bom? Não, por isso que eu te digo, quando o namoro não está bom, é bom acabar. Melhor acabar, né? Quando você sente, ele não está legal. Está ruim, vai ficar junto para quê? Um enganando o outro? Agora, quando você está fazendo a coisa certa e, de repente, por outros caminhos, a empresa quer tirar ou tem que se tirar, aí machuca bastante, né? Vamos falar disso na volta? É, claro. Eu tenho o prazer de receber hoje ele. Só vou encerrar aqui. Então vai, fala. Minha última demissão na rádio difusora, para mim, foi traumática, porque não foi correto. Bom, você conta isso na volta. A gente já volta. Paulo Coutinho, hoje aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na ITV, canal 19, 53. 3.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. E hoje eu recebo ele, um imortal do esporte, Paulo Coutinho. É aquele bicho velho, como é que chama? Um dinossauro. Dinossauro. O que é que chamaram? Muito dinossauro. Eu estava em Itajaí, eu e o Eladio Guardoso. Na época, eu trabalhava num programa de TV em rede estadual, que era o Miguel Jamento, o Alberto Alves, eu aqui, o Eladio em Itajaí. Loucura, loucura. Era, era um programa top, top de linha X. Eu estava em Itajaí e aí chegou um menino na imprensa novo, tentando nos agradar, né? E disse dois dinossauros da imprensa, eu disse, dinossauro, olha o teu pai. Dinossauro de um bicho velho. Vai aí, meu rapaz, vai. Ô Coutinho, você errou muito na profissão. Errei muito, errei muito. Muito, muito, muito. Eu errei na condução da minha vida, certo? Porque eu poderia ter alçado outros caminhos. Por exemplo, no futebol, eu não fui para a Arábia, para o Japão, porque eu não quis. Porque eu tive demosia por conforto. Eu tinha convites, assim, convites aí. Eu estava tranquilo, por exemplo, no Joinville, né? Fui sete vezes, seis vezes campeão estadual. Eu tinha uma condição boa, minha família. Aí, quando os caras queriam me levar, por exemplo, o Edu Coimbra me convidou, o São Paulo Emílio me convidou, o Leandro me convidou para sair do país, né? Eu não achei melhor não ir. Quem sabe eu teria ganho mais dinheiro, né? Quem sabe eu estaria em outro patamar hoje, financeiro. Mas você não estaria aqui. Mas eu não estaria aqui, não teria os meus filhos. Não estaria aqui. Não teria os meus filhos aqui, né? Então, isso é um negócio muito legal. O pessoal confronta muito você, cara? Não, hoje em dia não. O senhor Coutinho VK, você falou, né? Está falando isso, quer discutir com você ou não? Não, não, hoje não. Hoje o pessoal sabe, por me conhecerem, né? A gente também sabe que não adianta discutir muito, né? Eu, uma vez, fui contratado por uma emissora de rádio. Não é perto que eu conto. Luciana falou aí, né? A difusora, certo? Aí ela fez uma pesquisa entre os empresários. Contrato ou não contrato? Todo mundo, bom, contrata. É o cara, é polêmico, não sei o que é. Então, ela me disse, eu disse, daí eu falei assim, mas por que você vai fazer isso? Alguém para me contratar tem que me conhecer, né? Eu não vou contratar o Coutinho para chegar lá e blindar o presidente do Cristiúma, porque eles estão blindando aí, né? Eu jamais farei isso, certo? Não vou chegar aqui e dizer que o jogador é bom porque o jogador é de um amigo meu. Ou é bom, ou é bom. Ou é ruim, ou é ruim. Por exemplo, esse momento do Cristiúma, quando as vertentes estão em diversos caminhos, para mim é um absurdo o que está sendo feito, né? Um absurdo, mas... Claro que você tem formas e formas de dizer, né? Tem aí 11 jogadores que vieram agora, por exemplo, recentemente. Os 11 podem dar certo, né? Então, eu não posso ocupar a frente de batalha aqui e dizer, não, está errado, está errado. Não, calma. Vamos ver, vamos ver. Pronto, daquilo lá, eu acho que a metade não vai dar, certo? Mas se a metade der, está bom já, né? O Cristiúma trouxe um jogador agora com três anos parado. Não tem um repórter que fez a pergunta. Nenhum repórter. O jogador jogou 10 jogos em 2017, 18 e 19. Como é que você vai contratar um jogador desse? Acho que eu joguei mais que ele. Ah, jogou uma raiz. Eu joguei mais. Bocha. Você joga Bocha. Você vai para o interiorzão? Gosta de jogar uma Bocha com o pessoal? Eu gosto de participar. É, você vai. Eu tive um programa muitos anos. Pois é, você cobria Bocha? Todas as raiz que eu fui, eu levei o programa. Paulo Esporte Coutinho. E fazia sempre de uma cancha de Bocha. Seja onde for. Porque você narrava o jogo? Não, a gente levava convidados e ficávamos no lado da cancha, eles jogando e nós conversando sobre diversos assuntos e dando resultado. Como é que está? Está jogando? Eu, o Valdemar Rocha, sempre esteve comigo, né? Eu tenho até uma história. Eu sempre tenho história, né? Eu tenho mil histórias, né? Eu já tentei começar o livro algumas vezes. Nunca conseguiu. Não, eu não parei. Mas uma vez eu fui fazer um programa no Renascer e daí liguei para o, na época, o Capitão Cabral, o Major, não sei. E disse, olha, ele sempre ia, né? Porque era um esporte de futsal e tal. E ele disse, tá bom, eu vou. Onde é que é? Não, é lá no Renascer. Onde? Eu disse, tá, num lugar tal. Ele disse, pelo amor de Deus. Nunca que eu boto o pé aí. Nós estamos monitorando esse local há seis meses. Se eu botar o pé aí, eu morro. E eu fui. Eu, vários convidados, todos lá. Entrevistando, todo mundo que ele estava monitorando. Tá, vem cá. Eu pedi para o Mastela. Mastela, eu quero saber a história do Coutinho. Mastelinho, Mastelinho. Ele mandou assim, pede para o Coutinho contar a história do pássaro McLeighton. Ah, McLeighton. Quem é que McLeighton? O que é isso aí? É que o Mastela, viu? Ele não sabe grandes histórias minhas, porque a gente está há pouco tempo juntos. Mas eu considero o Mastela a grande revelação da nossa imprensa. Ousado, né? Empreendedor. Mastela não parada. O Mastela vai longe. Vai muito longe. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas pisam em cima dela. Tentam pisar, né? Agora, recentemente, ele teve um episódio aí que ele falou com o coração e muita gente tentou pisar em cima dele, né? Por sorte, a grande maioria absorveu, né? Mas eu tenho muitas histórias. Essa do McLeighton era um passarinho que eu tinha, né? Eu chamava de McLeighton porque tinha um jogador, aquele jogador bodoso, né? Que faz pose. E o nome era McLeighton. Mas tem muitos, muitos, muitos. Quem sabe muito da história de mim é o Márcio Cardoso. O troféu abacaxi, a história do abacaxi. É, o troféu abacaxi. Quanto tempo ficou isso? Ela sempre foi comigo. Toda vida. Toda vida. Toda vida. Você foi sempre o quê? No jornal? É, no jornal. Era o destaque da minha coluna, por incrível que pareça. Era o... E uma vez eu me lembro que eu esqueci de colocar o abacaxi, não sei porquê. E aí cheguei na rua. Cô, Deus. O que foi? O que houve? O abacaxi? Esse burro. E o abacaxi é pra quem, Coutinho? Pra quem? O abacaxi é pra erros, né? Erros, erros. Qualquer erro, considerado por mim, né? Um erro de média pra grave, ia pra abacaxi. Então o pessoal te ligava. Se fosse quem fosse. Ah, o Coutinho, que é de sacanagem no abacaxi. E dava zica na cidade? Eu escrevia na tribuna e dava muitas confusões, muitas confusões, né? Pra mim, inclusive, né? E um dia, o pessoal do jornal abriu a minha página e o abacaxi era pro Marcelo Freitas, que era o dono do jornal. O dono da tribuna? Daí chamaram todo mundo em reunião e ligaram pra eles. Olha, o Coutinho do abacaxi bate aí. Mas por quê? Não, por um erro lá. Não, porque se eu olhar diretor financeiro do Coutinho, mas... Não, não. Então tá bom, aceita o abacaxi de boa. Uma vez o abacaxi teve uma festa na casa de um diretor do Criciúma, que um jogador pulou o muro e registrou um B.O. Famosa, viu? Isso aí deu zica, me lembro. Pois é. E aí eles tentaram impedir que eu colocasse isso no jornal. A pessoa, né? Não é perto que eu conto que foi o Cláudio Gomes. Foi ali pra M12, não foi? Foi ali pra M13, história? Eu me lembro dessa história. Foi no jornal, na rádia, pra tentar que isso não fosse por ar. Isso não, eu tô com o B.O. aqui na mão. Como é que não foi? Isso aqui é verdade. Mas daqui o B.O. Aí foi pro ar. Você já se demitiu? Já. Já? Mas no ar nunca, né? Ou no ar? Não, no ar não. Mas me demiti uma vez, aqui na Difusora. Eu estava na Difusora muitos anos atrás. Não, desculpe. Na Rádio Cultura de Joinville. Na Rádio Cultura de Joinville. E eu me demiti. Fizeram alguma coisa lá que eu não concordei. Eu fui discordar. A maioria achou que estava certo. Então, tchau. Então, um abraço. Estou indo embora? Na hora. Na hora. E se arrependeu muito, cara? Não. Nunca se arrependeu? Não. Não, a gente é assim, às vezes comete alguns erros, né? Eu poderia estar lá, ou poderia ter feito isso. Mas não adianta, né? Mas não adianta. Depois que tu tomou a decisão, tu tem que seguir o teu caminho. Também aqui pra frente, Coutinho. O que você quer pra sua vida? Olha, eu tenho... Vou fazer 68 anos agora. Em breve. Em breve. Eu tenho muitas coisas pra fazer. Muitas coisas pra fazer. Mas eu... Onde é que eu estou mais calmo, assim, sabe? Por exemplo, o rádio. O rádio diário. O rádio do jogo, certo? Esse rádio aí, que me preocupa muito, né? Pela forma como está sendo feito. Na maioria dos casos, não em geral. Eu não quero mais. Essa é o que? A cobertura? Tá ali? Eu não quero mais. Eu não quero mais porque, assim, ó. Veja bem. Eu estou ansioso pra saber de quem são esses jogadores que vieram. De quem é esse jogador? Eu quero saber se é do Genivaldo, se é do fulano de tal, se é do empresário de tal. Eu preciso saber. Eu preciso saber quem é que indicou pra ver em que mão estamos, certo? Ninguém pergunta. Então eu vou ligar pra quem, hein? Vou ligar pro... Olha, o Dalfarra não me atende. Vou ligar pro Evandro, pra complicar a vida dele. Evandro, quem é esse cara, hein? Ah, porra, nós temos diretor que tem empresa de jogador. Tem treinador que trabalha com jogador. Não dá, então não tem jeito. De repente você tá num meio onde eu não me sinto bem. E como eu não me sinto bem, eu às vezes nem jogo, vou mais. Não vai porque não se incomodar? Não, não vou porque eu vejo isso, né? Às vezes no próprio jogo... Mas você consegue torcer? Torço muito hoje. Torço mesmo? Pelo Cristiúma. Os caras falam que eu sou o Joinville, né? Mas eu trabalhei no Cristiúma há três anos. Eu trabalhei em quatro clubes só. Trabalhei no Joinville, no Cristiúma, no Araranguá e no São José dos Campos de São Paulo. Onde fui vice-campeão brasileiro. Mas eu vim pra cá há três anos. Ajudei o Cristiúma numa fase inacreditável, né? Quando o seu Angeloni assumiu, o seu Porto era o diretor, o seu Nério Espírito também. E nós conseguimos dar uma volta, não tecnicamente falando, né? Mas na organização do clube. Do clube geral, vestiários, jogadores, tudo aquilo, né? E depois eu fui embora e voltei pra fundação daqui. E estou aqui há 25 anos agora. Então, mais de três, 28. Então, eu criei um vínculo muito grande com a cidade. Com o clube também. Porque é o dia a dia. Todo dia. Muitos amigos, né? Então, eu hoje fico bravo quando eu escuto alguém dizer assim, Pô, Cristiúma. Cristiúma, Cristiúma. O cara que é reclamado de Cristiúma tem que apanhar, né? O jogador vem aqui, olha, minha mulher não se adaptou em Cristiúma. Mas você tá onde, pô? Tá de sacanagem. O que é isso? Continua, vem cá. Antes é porque não tinha McDonald's, não tinha aeroporto, certo? Não tinha... Ah, vamos caçar sapo no asfalto, tá louco. Vem cá todos os dias aqui na RTV? Sim. É que eu gosto muito de fazer o programa com o Marcela. Nós temos liberdade, né? Vocês se dão bem com isso. Liberdade profissional, né? Vocês se dão muito bem com isso. É, o Marcela é um menino que sabe colocar bem as coisas, ele tem a sua opinião também, né? Eu também entendo muitas vezes o que acontece no meio, né? Ele te dá uma provocadinha ou não, de vez em quando? Às vezes eles tentam, mas eu saio muito bem hoje, né? Porque se eu não saio bem, a resposta é dura. Sempre fui assim, né? E já criei muitos problemas na minha vida por ser assim. Mas tenho certeza, eu não vou mudar. Porque a pessoa que tem duas caras, ela não serve pra ninguém. O cara tem que ser o que é o Paulo Gautinho. Se tu perguntar pra 100 pessoas que é o Paulo Gautinho, eles vão dizer, ó, o Paulo Gautinho é nervoso, ele é opinioso, é brigão, alguns vão dizer que eu sou chato, mas nenhum vai dizer que eu não sou direito. Então, pronto. Esses outros adjetivos aqui, você pode mudar, né? Cabeça da pessoa. Mas esse último aqui, não adianta... Não tem meio, meio sério. Olha, eu sou meio sério. Meia grávida, não tem meio grávida, né? Então, ou é sério ou não é sério. Por isso que eu estou satisfeito com o Brasil hoje. Arthur, eu acho que o Brasil tem jeito. Nós vamos mudar o Brasil. Nós vamos mudar o Brasil. Nós em casa, no bairro, na cidade. Porque o que estava sendo feito aqui é uma situação muito ruim, né? Então, o que é bom essa entrevista, mas acabou. Continuo. Obrigado pela presença. Um abraço, obrigado. Que prazer, meu bruxo. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa. Sendo direito ou não, sério ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos E Unesc Formação e Inovação para Transformar o Mundo E Inovação para Transformar o Mundo